Eu vou usar todos os recursos disponíveis para se sentirem atraentes, elas devem abdicar de tudo para tentar passar por homens de verdade. E você vai ver também como foi o encontro dos nossos oito protagonistas, já já, depois do intervalo. Neste sábado, o Movimento GNT vai discutir como anda a autoestima do povo brasileiro. Entre as diversas atividades do evento, você acompanha ao vivo a transmissão para todo o país de um debate comandado por Maria Cristina Poli, com as participações do ator José Vilker, de Isabel do Vôlei, dos jornalistas Zuenir Ventura e Juca Kifuri, e da cantora Elsa Soares. Movimento GNT Identidade e Autoestima, debate ao vivo neste sábado, 5 da tarde. Apoio Banco Real, o banco da sua vida. E em Bratel, sua única empresa de telecomunicações. A emoção do Brasileirão está no ar. Mosaico Brasileirão 2001, canal 99, exclusivo para os assinantes Sky. Todas as informações sobre dia, horário e canais dos jogos. Entrevistas exclusivas, programas especiais, bebês, melhores momentos, gols. Pelo Mosaico, você acessa os canais onde os jogos estão sendo exigidos. E você ainda pode saber sobre os jogos do seu time no canal Passo a Passo, no site da Sky e nas mensagens eletrônicas Sky. Brasileirão 2001, na Sky. A emoção mora com você. Nesta quarta, Ruivas. Ousadia pura em benefício da sedução. A Ruiva já é colorida. Não precisa maquiar demais. Já tem na nossa ruta. Maquiagem. Eu acho que eu estou fazendo mais sucesso a Ruiva. Se os homens se sentem atraídos, eu não sei, mas deveriam. Superduda, nesta quarta, 10 da noite, no GND. A Ruiva, maquiagem natura. A arte é expressar quem é você. A Ruiva, maquiagem natura.